Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo muito especial meus amores porque eu vou mostrar para vocês a novidade que eu venho tanto falando para vocês todo esse tempo tá gente? Eu andei um pouco sumida aí, eu estava indo nos canais das pessoas postando algumas coisas mas eu estava na correria e é isso mesmo que vocês viram no título mudança gente nem acredito que eu tive que mudar de apartamento ou de casa, tá? Então eu vou falar tudinho nesse vídeo para vocês antes de eu mostrar o tour pela casa que eu já estou gravando a chamada aqui na casa nova mas antes de eu mostrar o tour eu preciso fazer os agradecimentos e preciso falar o porquê que eu mudei senão ninguém vai entender nada, tá meus amores? Então bora lá, vou falar rapidinho para o vídeo não ficar muito longo e eu sei que vocês estão muito curiosos para ver a minha casa nova, tá? O tour vai ser na casa vazia por enquanto mas depois eu vou, depois se tiver tudo arrumado eu vou mostrar para vocês tudinho, todos os detalhes Então bora pro início Gente, por que que eu mudei? A dona do apartamento onde a gente morava, lá gente, o que que acontece? Lá vai vender ou vai alugar com 30% de aumento, tá? Então pra gente não dava mais, o apartamento a gente já queria sair mesmo meu marido já estava com vontade de mudar desse apartamento esse ano ainda e assim, eu falei pra ele, joga pro ano que vem, já tá muito no final do ano eu tô em tratamento, essas coisas mas aí a dona pediu o apartamento ou se a gente quisesse pagar tipo 30% a mais de aumento a gente tinha até dezembro pra sair, eu não precisava procurar casa em um mês, achar e mudar eu tenho até, a gente tinha até dezembro pra mudar pra cá porém, eu não gosto, como eu faço muito tratamento, faço as coisas então pra mim ia atrapalhar se a gente ficasse até dezembro procurando casa vendo coisas, correndo pra um lado e pro outro não ia dar certo, tá gente? então o que eu pensei, vou começar a procurar, assim que eu achar a gente já vai mudar então no mesmo dia, foi mais ou menos dia 2, dia 1º, dia 2 de setembro a gente já começou a procurar, foi correria gente depois eu falo mais pra vocês, tá? senão esse vídeo vai ficar muito longo foi uma super correria, foi estressante porque eu tinha que estar no hospital fazendo tratamento procurando casa, fazendo tudo ao mesmo tempo então foi desesperador nessa parte mas vai morar de aluguel novamente nessa casa é alugada e aí agora que vem os agradecimentos então, olha, aconteceu tanta coisa nesse mês tanta coisa que Nossa Senhora foi muito tenso, foi muito tenso foi punk mas primeiramente eu quero agradecer a Deus acima de tudo Deus, eu fui guiada o tempo todo o tempo todo Deus esteve comigo e eu agradeço muito a Deus por ter achado logo uma casa pra gente lembrando, a gente mora há mais de 12 anos em apartamento eu não queria casa a gente não queria casa a princípio a gente procurou apartamento mesmo a gente gosta de morar em apartamento a gente se sente seguro mas aí, tá muito caro gente apartamento, casa as casas estão o mesmo preço que os apartamentos os condomínios estão muito caros gente, muito caros então decidimos que íamos morar em casa testar pra ver como que é a gente morando em casa porque nós gostamos de morar em apartamento de verdade enquanto um monte de gente se mata pra morar em casa a gente gosta de apartamento, tá? é um gosto nosso porém, essa casa aqui nos agradou desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa que eu senti uma vibração muito boa eu gostei dessa casa a gente visitou outros apartamentos outras casas mas essa aqui em especial foi o que me topou, sabe gente? de verdade então foi essa aqui que eu pedi a Deus e Deus glorificou que deu certo, tá? tem que agradecer, não tem jeito agradeço a imobiliária tá gente? não tem como não agradecer essa imobiliária maravilhosa vou deixar o contato dela aqui embaixo Otacília Imóveis gente, que alugou aqui pra gente vou deixar a foto passando aí pra vocês muito obrigada ao pessoal da Otacília Imóveis em especial a Laiane que foi através dela que eu achei essa casa foi ela que fez toda a correria pra conseguir pra mim essa casa pra mim, pra minha família foi a Laiane ó, pensa na menina incrível corretora maravilhosa olha, coraçãozinho pra Laiane agora, tem todo o pessoal da Otacília Imóveis que é maravilhoso, né? vem a Sara, a gerente que fez tudo eu sei que a Sara fez correria também muito obrigada a Sara muito obrigada a Marina também, tudo da Otacília Imóveis o pessoal fez uma correria pra que essa casa desse certo pra gente então por isso que eu tô agradecendo de coração, assim muito, muito grata por vocês e agradeço até a recepcionista eu não sei o nome dela mas ó, beijão ela é maravilhosa também e esse pessoal da Otacília Imóveis gente, se vocês quiserem alugar comprar, fazer alguma coisa aqui no ABC, gente tenho certeza que vocês vão ser bem acolhidos bem atendidos pela Otacília Imóveis que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o contato da imobiliária que fez de tudo super da hora, gente vocês não tem noção como que essa imobiliária nos amparou, gente o quanto obrigada mesmo ao pessoal a toda a equipe da Otacília Imóveis tenho certeza que esse pessoal é muito top, ó super indico, tá bom, gente? Otacília Imóveis quero agradecer, gente muito difícil não agradecer sabe por quê? porque não tá fácil alugar casa gente, não tá fácil alugar casa apartamento pode ser um apartamento pequenininho gente, vocês vão ver a dificuldade que tá pra alugar agora vocês não tem noção depois da pandemia como as coisas mudaram meu Deus é de chorar mas a gente precisou de apoio de suporte gente, não teve jeito foi tudo assim acabou se transformando numa correria não teve jeito então acabei precisando a gente precisou sim de suporte que foi quem nos ajudou os meus cunhados Serjão e Marisa lá dos Estados Unidos muito obrigada meus cunhados eu não vou falar como nem como que eles ajudaram mas eles nos amparou e nos ajudou no momento que a gente não precisou muito obrigado a meus cunhados e a gente não faz nada sem a ajuda dos outros é impressionante gente a gente sim precisa de ajuda do próximo então por isso nunca fale eu não preciso da ajuda de ninguém porque precisa um dia você pode precisar e nós precisamos e eles nos ajudou e também até o amigo do meu marido Marcelo que trabalha com meu marido muito obrigada Marcelo também que nos socorreu não vou falar as ajudas como que foi mas todas essas pessoas que nos ajudaram neste momento que é muito difícil agora para alongar gente todas as pessoas meu muito obrigada gratidão imensa que eu tenho com todos vocês tá bom gente então bora lá comigo que eu vou mostrar tudo então bora lá gente venha comigo que eu vou mostrar tudo pra vocês ó aqui tá chovendo então tá molhada aqui a escada eu tô de chinelo pra variar né gente então aqui ó você chegando vai ter a porta da cozinha lá e aqui vai ser a sala eu vou entrar pela sala e vou mostrar tudinho pra vocês como que é a nova casa tá gente olha aqui ó já tem uma camisa aqui ó aqui a gente vai jogar produto vai limpar direitinho porque tá chovendo não dá pra fazer muita coisa tá aqui ó eu tô de chinelo e meia gente que tá bem frio aqui morreu uma camisa nasceu um pano de chão uma casa grande vou falar pra vocês ela está bem reformadinha a única coisa que não está reformada nessa casa é os pisos tá mas tudo bem gente é casa de aluguel não tem muito o que fazer a sala é assim vai ficar meio escuro gente porque meus amores tá chovendo tá escuro tá então fica meio escuro mesmo aqui a sala a sala é menor bem menor que a minha não vou poder colocar minha mesa na sala mas eu vou dar um jeito eu vou mostrar pra vocês depois tudo como vai ficar ela tem essa super janela aqui grandona ó aqui tá meu tripé que eu estava gravando a chamada do vídeo aí aqui ó na sala ela tem já tem ventilador de teto tem duas portas e eu vou explicar pra vocês o que que é aqui tem um banquinho nosso que já trouxemos ó porta a porta que vai pros corredor olha que porta bonita gente porta de correr ó então aqui fecha pros corredores tem esse vidrinho aqui depois de arrumado eu vou mostrar tudinho pronto pra vocês e na sala já tem um banheiro tá então aqui ó é o banheiro da sala já vou mostrar pra vocês eu ainda vou fazer a limpeza final gente aqui eu só limpei tá improvisado as coisas não veio ainda então tá tudo improvisado tem uma sacola ali cheia de lixo exatamente é desse jeito mesmo tá gente o ralo eu tirei eu vou limpar aquele ralo ainda tô fazendo a limpeza ainda mas os banheiros são lindos gente muito lindo mesmo eu amei essa casa desde a primeira vez que eu vi eu me apaixonei por esses banheiros olha que banheiros lindos lindos aqui tá improvisado essa toalha de rosto depois eu vou ver como vai ficar gente novinho tudo impecável olha esse azulejo ó aqui tá minha baguncinha que eu estava fazendo a maquiagem aqui pra gravar tá mas esse é o banheiro da sala que é muito bonito ó ali em cima tem luminária ó quer ver ó tá vendo tem aquela luminária muito da hora aí ela acende ó em cima tem luz já tem esse armarinho de vidro já tinha também tem esse espelho aqui ó viu lá e essas pastilhas gente olha que coisa linda não é papel de parede é pastilha mesmo tá olha esse azulejo que detalhe gente aqui ó esse armarinho achei bonitinho também a pia moderna vocês vão ver o outro banheiro vocês vão se pressionar porque vocês não vão nem acreditar que isso é uma casa de aluguel geralmente gente as casas de aluguel são feias tá geralmente é piso feio banheiro feio tudo feio as coisas que é de aluguel é feio essa casa não tá então aqui já tem algumas coisas minhas que eu estava usando já a gente já está uns quatro dias aqui limpando e fazendo as coisas eu estava muito suja gente muito mesmo eu não pude gravar antes pra vocês então aqui ó tem a pia super moderna achei linda com essa cuba assim aquele suporte papel higiênico já tinha o piso graças a Deus vai dar pra lavar tranquilamente aqui tá minhas coisas que eu estava fazendo maquiagem aqui ó o vaso sanitário normal é banheiro pequeno todos os banheiros são pequenos mas é lindo gente olha o detalhe ó até na porta todo detalhe é perfeito ó azulejinho aqui ó o detalhe de colocar toalha de banho muito legal box todos os três banheiros já vou falando pra vocês que tem três banheiros essa casa gente e olha aqui todos os três banheiros tem esse chuveirinho ducha íntima isso é super importante eu achei o máximo isso muito muito importante olha esse azulejo que coisa maravilhosa vai até o teto gente lá em cima tem aquela de lâmpada ó vou pedir pro meu marido comprar a lâmpada daqui e colocar também ó que linda gente agora olha esse box coisa maravilhosa gente lindo 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 aqui tá meu guarda-chuva gente que eu usei então dá uma olhada eu coloquei aqui por isso que eu coloquei aqui no box é pequenininho os banheiros mas são três então tá ótimo gente olha esse chuveiro gente dá um contraste no tamanho desse chuveiro nossa é imenso na verdade eu já sou acostumada com chuveiros gigantes porque meus chuveiros eram todos assim bem grandão também porém eu já tinha tirado lá em casa porque a gente tava com problema sério lá na outra casa no apartamento por causa de energia caindo por causa não tava suportando chuveiros potente então essa era uma coisa que eu já tava bem triste os chuveiros aqui são a gás nós temos a opção de usar elétrico ou a gás tá gente a gente vai usar a gás pra testar então é a gás olha esse chuveiro gente parece chuveiro de hotel meus amores olha isso aqui depois eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês senão o vídeo vai ficar muito longo e olha lá dentro olha isso gente coisa linda suporte de colocar shampoo vou segurar com as duas mãos tá shampoo condicionador essas coisas tem a janelinha ali e é assim gente esse banheiro aqui é o banheiro da sala eu vou entrar pros corredor que é um corredor bem grandão e vou que vai ser o quarto do meu filho os corredores tem o corredor tem parede texturizada vocês não ligam a bagunça que vai tá aqui porque meu filho tava sentado aqui a gente jogou uns panos no chão gente é roupa pra tudo quanto é lado porque a gente tava na faxina meus amores meu filho vai ter um quarto com um corredor pra ele privado então ele fechando essa porta aqui ele vai ter um quarto com um corredor por que que esse quarto é do meu filho gente por que esse quarto aqui ó deixa eu acender a luz esse quarto aqui vai ser do meu filho porque ele é baixo e o guarda-roupa nosso é bem alto não vai caber aqui por que que esse quarto é mais baixo ele tá no nível baixo porque a garagem está em cima então tem garagem sim essa casa a garagem fica acima desse quarto por isso que ele é baixo mas já tem ó ventilador de teto sem dúvida esse azulejo que tem aqui ó nessa parede deve ter infiltração aqui tá sabe por que como em cima é garagem deve ser molhado deve ser úmida essa parede tá mas não tem problema acho que o dono aqui pensou em tudo isso e ó começa a chegar a parte do corredor que dá pro outro banheiro tá vendo aqui tem a escadinha que nós trouxemos pra fazer limpeza nessa parte do corredor tá vendo aqui ó essa é texturizada e vindo pra cá já é azulejo que emenda com a cozinha o outro quarto é na cozinha foca nesse banheiro que coisa mais linda do mundo aqui tá a minha bota que eu tava usando olha esse banheiro que moderno esses produtos aqui eu tava usando pra finalizar o cheirinho no banheiro já tá tudo cheirosinho aqui em cima tem essa luminária aqui que eu acho muito interessante deixa eu apagar ela aqui pra vocês verem ó ó tá vendo ó tem essa luminária aqui ó a diferença que ela faz ó uma lâmpada super moderna esse banheiro é super super moderno eu nunca tinha visto uma casa ou seja casa ou apartamento de alugar tão moderno como esse aqui ó como ele é pequenininho não vai dar pra mostrar todos os detalhes aqui tá mas olha que linda essa cuba gente olha que coisa maravilhosa meus amores linda né super moderna essa que você puxa pra cá a água desce aqui a gente tá arrumando ainda tem um vazamentozinho aqui embaixo nessa cuba então meu marido já viu o que que é e ele vai arrumar tá aqui em cima essa bolsinha é minha a necessaire é minha isso aqui é daqui tá também a gente deu descarga e ficou descendo água direta meu marido já viu qual é o problema que tá aqui ele vai mexer nesse aqui quando você vira pra cá ó todinho gente até o teto esse azulejinho incrível a coisa mais linda meus amores olha que lindeza olha essa pia gente nossa muito bonito esse azulejo impecável eu nunca vi casa de alugar assim aqui já tem buraco então eu vou colocar alguma coisa aqui acho que de colocar toalha de rosto um armarinho aqui alguma coisa aqui embaixo é assim ó todo no vidro e o que eu falei pra vocês aqui ó todos os três banheiros tem ducha íntima e isso é muito importante o vaso ó é um banheiro pequeno meus amores mas todos são muito bonito e com box olha isso chuveiro também gente chuveiro a gás mas daquele chuveirão gigante de hotel olha isso meus amores olha o tamanho desse chuveirinho meus amores eu ainda vou lavar direitinho esse chuveirinho eu vou trazer um sapolio e vou focar nessa limpeza dele aqui ó vou passar um sapolio aqui eu não tive tempo de fazer isso ainda porque tem muita coisa pra fazer todo azulejado olha aqui ó ah o piso é assim tá dentro do box todos eles é assim olha aqui dentro do box coisa linda tudo muito lindo gente eu amei olha meu banheiro novo ali tem essa coisinha tipo shampoo condicionador produtos né tem igual o outro tem uma saboneteira ali então é muito bonito esses banheiros vindo pra cozinha agora então vocês viram agora o segundo banheiro agora nós vamos entrar na cozinha aqui tem uns tapetinhos no chão tem umas coisas no chão que é nossa tá gente como aqui é a cozinha eu vou entrar lá pra mostrar o meu quarto pra vocês porque não tem muito o que mostrar aí eu volto e mostro a cozinha e a gente sai e vai mostrando pro lado de fora aqui é o outro quarto tá tudo pintadinho tem uma roupa minha aqui que eu trouxe se eu quisesse gravar mas tá frio acabei ficando de blusa de frio lavamos tudo gente eu e meu filho sofriam nessa limpeza lavamos tudo então esse quarto aqui ó é alto então vai caber meu guarda roupa do meu marido tem porta aqui ó tem essa porta aqui pra fechar então quando eu estiver fazendo comida com certeza essa porta tem que ficar fechada pra não pra não entrar gordura pra cá a cozinha gente eu não gosto dessas cores de azulejo mas tá bom gente sabe por que? porque a casa em si é muito boa achar azulejo que a gente gosta em casa de aluguel é muito difícil vocês não reparem porque casa de aluguel é assim ó as paredes é toda fuzilada toda furada mesmo isso é ótimo porque a gente pode colocar os armários à vontade depois de arrumada vocês vão ver como vai ficar tá? o piso dela é feio também mas bem legal pra limpar ele é liso pra limpar já lavamos aqui passamos pano e é fácil coisa que na outra cozinha lá eu só faltava chorar pra limpar aquele piso ali é a porta janela ó a janela depois vocês vão ver arrumado gabinete o gabinete tá novinho tá por dentro também aqui eu já trouxe algumas coisas que a gente tá uns 4 dias já aqui então todo dia a gente traz coisa pra comer já pedimos comida aqui então a gente tá usando bem a pia ó é uma pia bonita e moderna também não é uma pia feia graças a Deus a minha chaleira elétrica já veio que aí eu posso fazer um chazinho aqui ó já trouxe algumas coisinhas tem açúcar adoçante ali tem um cafezinho aqui tem umas besteirinhas que a gente come e os meus produtos de limpeza que foi um dos que me ajudou como gastei produto gente tava muito suja essa casa suja demais aqui tem umas coisinhas ali tem remédio então essa é a visão que eu já lavei tudo gente e aqui ó eu vou com vocês lá pra fora que tem bastante coisa ainda pra mostrar tá então essa é a visão da cozinha é bem grande assim vocês não vai ter muita ideia porque tá sem os móveis depois se tiver os móveis é lógico eu vou mostrar tudo pra vocês já coloquei um paninho agora vamos sair aqui tem um lixinho aqui que a gente tá juntando uns potinhos de limpeza tem isso aqui que eu não acho que eu vou sentar muito aqui pra tomar sol ó corredor imenso tem aquele todo ali ó pra proteger a porta da sala aquilo lá nós ainda vamos lavar ainda não deu pra lavar nem vai dar tempo tem grade nas janelas lá em cima sai do outro lado é a garagem a garagem fica em cima tá nossa bicicleta tá aqui o mop tá chovendo tá gente porque isso tá escuro aí agora vamos ir lá pra baixo aqui ó negócio de gás tanto gás pra cozinha como pros chuveiros então bora lá pra baixo agora tá aqui a cozinha janela do meu quarto aí gente todo lugar tem lixo ainda que eu tô tirando ainda tô arrumando ó tá molhado aqui por isso que eu tô descendo devagar tá vendo essa escada gente tem outro quarto lá em cima vou mostrar pra vocês vou subir lá e mostrar pra vocês tá tudo molhado porque a gente tava lavando mesmo com chuva lavamos tudo aqui gente olha o tamanho dessa lavanderia imensa né tá imensa lavanderia essa mangueira é nossa tivemos que comprar uma mangueira pra organizar tudo na lavanderia tem o que o outro banheiro são três banheiros meus amores essas coisas aqui ó vai subir pro sótão tem sótão nessa casa então essas coisas aqui vai sair daqui porque não é nossa vamos acender a luz aqui ó é mais fácil se tivesse acendido a luz antes né ó o outro banheiro gente até o banheiro de fora ó portinha de correr olha esse banheiro coisa mais linda é mais bonito do que os que eu tinha lá gente até o banheiro de fora é impecável olha isso olha que piso tem suporte tem suporte colocar papel higiênico vocês estão vendo tá tudo molhado lavei tudo e tô deixando secar sozinho pra não souber cansar meu braço pra secar isso aqui vou deixar secando sozinho o vaso sanitário super novinho ó tudo novinho a ducha que eu falei pra vocês ó tem box esse é um box simplesinho mas tem box nem precisava olha que lindo todo perfeitinho né meus amores ó coisa de colocar toalha lugar pra colocar toalha de rosto saboneteira tem uma pia pequenininha então você tá fazendo churrasco aqui fora já tem banheiro não precisa usar o banheiro dentro de casa olha que maravilha e ali ó como nos outros banheiros também tem pra suporte ó esse só não tem chuveiro tá mas a gente nem vai colocar chuveiro aqui fora feito né meus amores então vou subir agora pra mostrar pra vocês o quartinho tá vai ser talvez o meu quartinho de gravação tá lá em cima tem um outro quarto e o sótão vou mostrar pra vocês mas eu não sei se eu vou gravar lá em cima vou ver ainda tá vamos subindo aqui ó casa imensa gente subiu a escada tem isso aqui ó como se fosse uma salinha uma salinha do quarto então tem outro quarto aqui em cima se a visita não quiser dormir lá tá a gente vai providenciar colchão vamos colocar nossas bagunças tudo aqui pra cima graças a Deus agora temos um quarto de bagunça mas eu vou deixar uma bagunça organizada e talvez aqui que eu vou gravar tá meus amores talvez eu pegue esse quarto aqui ó faço o meu quartinho de gravação uso uma parede só pra gravar e eu deixo um espaço também e eu quero deixar um espaço que se vir alguém quiser dormir aqui a gente colocar colchão de casal aqui colchão de casal colchão de solteiro tá vendo tem porta tem banheiro aqui embaixo então se a pessoa quiser dormir aqui de boa tá vendo tem a janelinha aqui tem luz e lá a gente vai colocar uma portinha aqui é o sótão tá gente essa casa tem sótão meu Deus que eu vou ter um pavor pra essas casas americanas então gente é isso aqui em cima tem outro quarto que tá limpinho nós lavamos tudo aqui ainda tá úmido ainda eu meti água em tudo então é isso meus amores então é isso meus amores a última coisa que eu mostrei lá pra vocês foi o o quartinho lá em cima que vai ser transformado vai ficar o quarto da bagunça eu espero que vocês gostem desse vídeo vai vir vários outros vídeos através conforme eu for colocando as coisas nos lugares vai vir outro montão de vídeo aqui pro canal tá bom meus amores espero que vocês gostem do vídeo apesar de ter ficado longo mas tinha muita coisa pra falar e esclarecer e conforme for indo eu vou fazendo o vídeo e falando mais coisas pra vocês ok então é isso um beijão a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau